Música Salve galera suave, aqui quem fala é o Maicon E pessoal, a gente está aqui para mais um vídeo de Digimon World E bom galera, eu queria falar para vocês primeiramente que mudaram algumas coisas Alteraram alguns esquemas aqui no Digimon World Vou explicar para vocês o que estava acontecendo Simplesmente um mapa, não tinha Digimons Não aparecia sequer um Digimon, quer dizer, além do meu Coromon Mas agora aparece Eu resetei como você já está vendo, já tem um enorme aqui do meu lado Que é um Tiranomon E lá enquanto Digimon Depois eu mostro isso para vocês Vocês também estão vendo que Aqui atrás está o Digiportal Que é a televisão Então eu vou explicar basicamente para vocês o que aconteceu Aquele outro mapa estava bugado Eu não conseguia, cara Eu não conseguia ver Digimons Eu tive que resetar o mapa Então agora a gente consegue ver Aí basicamente eu já resetei o mapa E já comecei uma nova... Uma nova... Uns novos itens, né? Assim que eu posso dizer Peguei já uma espadinha e tal Peguei um Quasmo for Iron Tem aqui os negócios Inclusive leva para o meu Coromon E agora a gente consegue ver Digimon O Digiportal mudou, mudou Mas está aqui Beleza, clã Primeiramente que você já vê uns Digimon muito cabulosos Digimon Vermilion Eu nunca vi esse daqui, cara Ele não tem esse nome de Vermilion Ele tem outro nome Mas ele é Vermilimon Vermilimon Tá, eu nunca vi esse aqui Eu acho que ele tinha Eu jurava que ele tinha outro nome Aqui tem o Tiranomon bastante Aqui tem o Wexvimon Caraca, mano O Wexvimon Era esse aqui que eu queria, galera Começar Mas não tem como começar com ele agora Se a gente fizer o Digivice, tá ligado? Aí tem como a gente começar com ele Mas olha como que ele é cabuloso, mano O Exvimon O nosso Vimon, se a gente tiver um dia Pode virar um desse daqui Eu explico que a gente tem o Coromon E aqui tem um Agumon, cara Ah, eu não devia nem ter mostrado aquele ali, mano Tá, mas acho que esse aqui Basicamente é aquele lá que eu vi, ó É o Monoshirimon Verdade Esse aqui é o nome dele certinho Monoshiromon É que é esse daqui Igual, só que esse aqui é vermelho, né? Por algum motivo eu não sei Qual esse é vermelho Mas agora a gente tem o Digiportal A gente tem bastante comida também, né? Vou até usar essas aqui, nova Porque, mano A gente vai precisar Tem um Greymon ali Mas aquele ali é o Greymon do Savers Ali tem um Metal Greymon Caraca, mano Quanto Greymon, viado E aqui tem esse Digimon também Que é muito mil tretas E a gente já pode começar, então A batalhar, caso queira Olha lá Aquele Digiportal marcado Porque é o que tava bugado, né? Na real Deixa eu já, inclusive, tirar isso daqui Deixa eu ver como que eu vejo aqui Waypoints É J, né? Correto A gente vem aqui E o Vista Esse daqui é o que eu tenho que tirar É, beleza Tranquilo E esse aqui que level que ele é Pra gente começar a batalhar Level muito alto, né? Porque o bichão Quando ele tá com mil de vida É level muito alto Ciclonemon, mano Que nervoso, cara! Que Digimon cabuloso Level 47 A gente não peita ele nem lascando Aqui tem outro Um Master Tyranomon Que é level 35 Tem um Greymon Level 35 aqui também Tem mais um Exvmon Tem outro Tyranomon Tem um Agumon Mas primeiramente, clã Eu queria fazer uma coisa aqui Vocês pediram muito, cara Pra mim Digi-evoluir O Coromon Pra Black Agumon Eu não Não pediram Agumon Não pediram Snow Agumon E nem Agumon Da... Eu esqueci Do Saviors Pediram o Black Agumon Então vamos tentar Já virar aqui Tá, primeiro eu não posso Virar o Black Agumon, né? Porque a gente precisa De level 14, né? Primeiramente Strength 60 A strength dele tá em quanto? Cadê? 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 Acho que tá, mano Não sei Tá em 33 Provavelmente deixa eu clicar nele aqui Vamos ver Strength, strength, strength 33 Tá, se resumir Deixa eu ler de novo aqui Black Agumon A gente precisa de strength 60 A gente precisa de... Porque ele tá com um ano A Happiness 1 E um item inédito Virar o Digivice, tá? A gente vai precisar de um... Nossa, a gente precisa de muita coisa Fazer um Black Agumon Cara Já se prepara A gente vai precisar do que? Deixar ele com 60 de strength Ele tá já com um ano Beleza, tá certo A Happiness tem 48 Tá certo A gente vai precisar de deixar ele No level 14 Falta mais 10 levels Primeiramente esse aqui A gente não consegue matar Eu acho que esse... Ó um Vimom Um Vimom level 49 Que fucking 9 Viado Que louco Mano Nossa O Wargremon Viado Tá, e tem um Agumon Aqui de level 43 Que a gente não pode peitar ele também Vamos tentar achar um Pokémon De level mais baixo Pokémon não De level mais baixo Pra gente começar a tirar uma batalhinha Pra ganhar um... Um level aqui Um XP de leves Tomara que a gente consiga Esse Agumon que level Que ele é Level 37 também Tá level alto Ah, aqui tem o Vedramon É uma das digievoluções do Vimom Só que ele... Tipo, uma digievolução bugada Do Vimom, tá ligado? Esse aqui é level 36 Um Braxmon Tá, e aqui tem o Exvmon de novo O Greymon dos Savers, né? Já é o Greymon que chama Aqui tem... Esse aqui é level 44 Rise Greymon Tem outro cabulosíssimo ali Caraca, mano Tem muito Digimon aqui Viado do céu Pra quem não tinha nenhum Agora tem um monte Acho que esse level 32 A gente consegue matar O Coromon, vamos Vamos então Beleza, a gente dá um de dano nele, meu amigo Nossa, mas ele dá dano também, hein? Beleza, vamos combar ele aqui Ele tem 600 de vida Eu só vou correr, mano Eu só vou... Não, não matou... Não! Não, Coromon! Que? Que? Coromon morreu Que? Meu Deus, ferrou Como que a gente faz isso aqui? Ele tá sitting, velho Que que eu faço agora, clã? Como proceder essa situação? Coromon O que que eu faço? Beleza, ele voltou Agora ele já é o Coromon normal Deixa eu devolver o Coromon O que que eu preciso? Packet 3x Eu preciso de... 100 de energia, cara Eu tenho quanto de energia? Cadê a energia? Energia, 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 energia Onde tem energia? Que? Energia 1 Que, velho Não, não é possível, mano Tá, será que se eu der comida pra ele Ele aumenta a energia? Vamos ver Aí eu preciso deixar ele com 100 de energia Deixa eu ver quanto ele foi de energia A gente acabou de perder todos os levels dele É isso mesmo que eu tô procedendo? 16 de energia A gente precisa de 100 Caraca, velho A gente tá bem ferrado agora, mano O que que a gente vai fazer? O nosso Botamon Ferrou 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 muito Eu preciso achar um Digimon Na verdade eu não posso me basear mais no level do Digimon Porque isso não resolve Eu tenho que me basear na vida Porque esses aqui são muito fortes, velho Olha a vida desses bagulhos 900 Aqui 600 É muita vida Eu vou demorar tipo 505.403 anos A nossa primeira de revolução Cagou tudo Ah, esse aqui é o Digimon novo, velho Do Digimon Tree É o Mikemon Mas eu chamo de Mei, né No anime ele chama de Mei Mas é o Mikemon Tá, isso aqui é a abelinha Com 84 Esse aqui a gente podia ter matado fácil, viado Fácil não, né Na verdade não é fácil, não Mas a gente consegue matar ela pelo menos aqui Porque ela tem só 80 de vida Não vai demorar tudo assim, eu acho É, então pelo jeito na floresta É o melhor lugar pra gente tirar uma batalhinha Eu vou ficar batendo ela aqui infinito Só pra gente ganhar um levelzinho no Botamon Espero que consiga, meu amigo Se funcionar eu vou ficar feliz Vamos lá Foi metade da vida Não, metade de caramba Agora foi quase Agora foi metade já, né Beleza Mas metadinha batendo aqui A gente já conquista e mata esse Fambimon Aí a gente Sabe que a gente vai ganhar level no coisa? Cara, você tem que ajudar eu, Botamon Botamon, cadê você, meu amigo? Cadê o Botamon, velho? Só pra mim saber Vai, aí, Botamon Aí, aí, aí Sai, Botamon Sai, Botamon Você vai morrer aí Sai, aí, aí Fata pouco Mais alguns hits Ok, ok Vai lá, Botamon Se a gente doer, eu já não doelo Ai, batamos Boa, moleque O Botamon ganhou Não, não ganhou Come, come Você não come Comida? Não Ele não come as comidas, cara Ferrou muito Deixa eu só ver uma coisa aqui Tá, ele tá com energia Ele não aumentou nada Não aumentou nem level, viado Como que eu faço isso, Jesus? Que escoromão Não vira Ferrou Tá, o que que é esse aqui? Esse aqui é o Vimom? Ah, esse é o Demi Vimom Que é tipo o Vimom pequenininho Tá ligado? Antes do Vimom Mas vamos matar ele aqui, então Vamos lá Toma Vamos ver se eu consigo ganhar um XP nele aqui Cadê o meu Botamon? Beleza, o Botamon já tá indo pro duelo aqui também Beleza Prendi ele aqui Quando você prende ele é mais de boa, tá ligado? Sai, Botamon Aqui, velho Você tá de brincode comigo, né? Não Eu não acredito que o meu Botamon morreu O que que eu vou fazer da minha vida agora? Cadê o meu... O que que eu faço? Ferrou Ferrou muito Só isso que eu tenho pra dizer Cadê o meu Digimon, velho? Eu perdi meu Digimon pra sempre Que? Que que eu fiz? Meu Deus do céu, clã Ferrou muito Será que eu sou usar isso aqui? Um Vipet? Como que eu faço? Será que eu sou usar isso aqui? Ih, 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 ih Eu não sei, velho O que eu faço? Ferrou Muito Muito, 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 muito mesmo Eu perdi o meu Digimon Tá de brincode Caraca, mano Eu perdi meu Digimon, velho O que que eu faço agora, meu amigo? Onde eu vou encontrar ele de volta? Que? Ah, agora ferrou Não, agora sério Ferrou muito Tem um Black Greymon ali, viado Caraca, mano Um Black Greymon Deixa eu lá ver ele antes Simplesmente ferrou, clã Que eu acabei de perder o meu Digimon Agora eu não sei mais como eu procedo essa situação Ferrou muito Mas muito mesmo Aqui é o Black Greymon, é Black Greymon A gente ia ter um desse, né Se nosso Coromon tivesse morrido Infelizmente eu caguei no pau inteiro, galera Eu ferrei tudo aqui, mano Eu não sei mais o que eu faço Como eu procedo essa situação agora Eu não tenho mais Digimon Eu não sei como que pega outro Que ferrou Deixa eu dar comida pra esse aqui Ele come, come 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 Eu não consigo pegar você Como que eu pego? Eu quero pegar você Não vem O que que eu faço, galera? Será que se eu... Mano Não tem como eu pegar, tá? Será que se eu bater nele aqui E... Não, não vem Será que se a gente jogar um Orange V-Pet aqui nele E bater nele, ele vem? Não Beleza? Agora eu posso continuar aqui e bater nele Vamos ver se ele vem, né, meu amigo? Deixa eu clicar nele aqui, ó Aí não vai Aqui, Orange V-Pet Não vai também Que... Ferrou, galera Eu não sei mais como eu procedo essa situação Será que eu vou ter que reiniciar o mapa de novo, velho? E recomeçar de novo com o Coromon? Não faço ideia, mano Eu vou tentar... Galera, você quer saber? Eu vou tentar descobrir aqui o que eu faço Provavelmente eu não tenho nem noção Talvez eu reinicie o mapa Porque eu não sei, cara Como que eu percebo essa situação Me diga nos comentários O que que eu devo fazer Caso aconteça isso Porque eu não tenho nem noção, meus amigos Vocês vão ter que dizer pra mim aí nos comentários Então, até já Vou ver o que que eu faço Voltei, galera Eu tive que simplesmente Restaurar o mapa Eu catei o mesmo mapa E só repassei ele Basicamente o save Pra outro... Eu não sei explicar Pra outro modpack Aí funcionou E agora a gente tem o Coromon de volta Eu só tive que refazer aquele processinho lá Mas ainda bem que a gente tinha o save guardado Então, repegamos o Coromon O problema é que a nossa espada já está quebrando de novo A gente provavelmente vai ter que usar uma Pick X Depois pra bater Não, o machado também dá dano Tá, e vamos lá, galera Eu vou começar a lutar aqui agora Agora que o nosso Coromon tá aqui A gente pode lutar com os Pokémonzinho Digimonzinho de level mais fraco, né? Que eu acho que é mais tranquilo Pra gente batalhar com esses Digimonzinho aqui O problema é que eu não posso deixar ele levar dano, cara Porque ele toma muito, mas muito dano Desses coisas aqui Eu não sei se eu acho que... Se eu bater interfere em alguma coisa Talvez Não tenho certeza Se eu bater ele não ganha XP, mãe Eu acho que ele tem que dar o golpe final, né? Sai, sai Coromon Pelo amor de Deus, Coromon Beleza, estamos aqui Agora colocamos ele no canto Quando coloca no canto Agora é só administrar aqui o duelo Aí é... Agora é só bater É só ficar batendo aqui nesse Multimon E já era, meu amigo Que esse Multimon vai pra fita E tomara que ele drope os Bits Ah, pra quem não sabe, galera O Bits também dá XP, tá? Só pra avisar pra vocês E se bem que eu acho que bater com a mão Também dá 1 de dano Então nem compensa a gente Fazer espada mesmo de Iron, né? Porque não muda porcaria nenhuma Matamos ele aqui Não dropou nada, né? Infelizmente Cadê o primeiro nosso Coromon? Que sumiu do mapa? Não, tá aqui em cima Deixa eu só ver como que tá o XP dele A energia tá em 31 Onde eu vejo o XP dele, mano? Happiness Agile de balançar Nede de XP 48, tá? Ele tá com 48 XP Eu não sei se ele ganhou Acho que não, né? Quantos aqui tem 2 de vida? Vamos bater nesse aqui, então Vamos lá Tá, ele tá dando 7 de dano nesse aqui, mano Mas o bichinho também dá 7 de dano nele Calma, calma Toma, toma Beleza Ele dá... O nosso Coromon dá muito dano, velho Tá, eu não sei como cura ele depois, velho Ferrou, simplesmente Sai, mano Você vai... Esse bicho dá muito dano, velho Ele bate muito mais Sai, sai É, dá 1 de dano do mesmo jeito Bater com a mão Beleza, dropou agora bastante coisa E o Coromon tá com a metade da vida, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui antes Beleza, dropou todos aqueles materiais Nossa, que violento Tá, ele tá com Current XP Beleza, ele tá com 8 Ele ganhou 8 já de XP Deixa eu primeiro vir aqui pra cima Pra ele me seguir Cadê Coromon? Segue eu, Coromon Pelo amor de Cristo, Senhor do Céu Cadê você? Beleza, ele tá aqui A gente ganhou um Mode Health Deixa eu ver Tá, eu dei pra ele O que ele ganhou? Tá, nada, né? E aqui a gente ganhou o quê? Um Eevee Chip Um Circuit Board E um Computer Chip Pra quem não sabe o que é que serve isso Eu vou mostrar aqui pra vocês, galera Simplesmente isso aqui Dá pra gente fazer com os novos Digivices Cadê aqui? Por exemplo, eu quero esse Digivice aqui, ó Eu quero o Cyan Digivice Eu quero fazer isso aqui Eu vou precisar de um desse Um desse que eu já tenho Esse aqui eu vou ter que fazer um DigiHead Digisort Que não é tão difícil Cadê? Aqui E a gente vai precisar de Case Case que a gente vai precisar de 3 A gente já tem esse E esse aqui Vai precisar de um LCD também A gente precisa de Case e LCD Pra fazer o nosso próximo Digivice, então Demorou? E esse aqui eu não sei pra que que serve Deixa eu ver se eu consigo descobrir a utilidade Faz um Pocket Se a gente colocar isso aqui pra cozin Ah, entendi A gente faz um Packet A gente usa pra craftar itens, né? Tá, deixa eu só ver isso aqui O que a gente faz com o Packet O Packet, se eu não me engano, é pra evoluir, né? Deixa eu só ver Digivolve aqui Algumon Não, eu ia quase que eu cliquei errado Tá É Digivolve Black Agumon A gente precisa de Level 14 nele, né? E a gente precisa também de String Não precisa dar String Em 60, cara Tá, ele tá com o String Em 33 ainda Acho que demora um cadinho Pra evoluir, né? Mas a nossa primeira evolução Vai demorar um pouco, talvez, né? Acredito eu Mas dá nada, clã A gente consegue uma hora Tá, tem aqui um Pokémon De level 6 Esse aqui é o mesmo Que a gente vai lutar agora Deixa eu só prender ele no canto aqui Sai Sai Não Sai 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 de perto, mano Sai de perto, Coromon Não quero que você volte A ser o Botamon Sai, sai Sai, Coromon Não fica perto, mano Pelo amor de Deus do céu Sai, Coromon, velho Pokémon burro, mano Pokémon não, Digimon burro Vai morrer, animal Acéfalo, burro Deixa eu fazer a linha de frente Beleza Eu ganhei 4 bytes Cadê esses Calma aí Coromon ganhou 8 XP E o Arnett 4 bytes Cadê os bytes? Mano, Coromon Você tá ferrando, velho Ele tá com 16, mano Mas ele não muda de level, velho Tá, deixa eu só ver aqui Digi-evolução de novo Digi-evolução Black Agamon Tá String Neda de 60 Happiness Minimum E a gente precisa de um Viral Digivice Como que a gente faz um Viral Digivice? Tem que ver isso É esse aqui, né Viral Data Viral Digivice Como que a gente grafita isso, Jesus Cristo? Virus Data A gente vai precisar então disso aqui, né Como que eu faço o Virus Data? Não tenho nem noção A gente vai precisar do nosso Digivice E fazer um Viral Digivice, mano Meu Jesus Cristo Senhor amado do céu Pelo amor de Deus Vai demorar 405.302 anos Ah, eu bati no Coromon Desculpa, desculpa, desculpa Pelo amor de Deus Será que só der comida assim ele come? Não, né Caraca, ferrou o clã Porque ele tá com muito pouca vida, viado E tipo, mano Ele tá tancando, velho Basicamente os bagulhos Não é pra ele fazer isso O que eu tô pensando em fazer então? Se a gente afastar esse Digimonzinho pra cá E quebrar isso aqui Mas não funciona Não precisa nem quebrar o negócio Deixa eu vim combando ele aqui então Esse aqui, sai Beleza, a gente tanca ele aqui de boa, mano A gente aguenta com ele Sai, Coromon Sai, Coromon Pelo amor de Deus, Coromon Sai Sai da frente, Coromon, velho O Coromon, galera Ele entra na frente Ele toma dano, mano Ele vai acabar morrendo, viado Ah, mano O Coromon vai morrer Ferrou Se ele morrer de novo Ferrou muito pra gente, velho Isso aí Agora eu prendi ele Ah, ele virou ovo, velho Eu falei que você ia morrer, cara Eu não vou falar mais nada, galera O Coromon só caga no pau, mano Velho Você tá de brincadeira comigo, mano Ai, que Coromon burro Animal 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 Não era pra ter feito isso Seu burro do caramba Digimon Nossa, viada Digimon burro, mano Burro, burro, burro Burro Tem um gabumon ali, mano Por que eu fui pegar você, Coromon? Você é muito burro, velho Você é mais burro com a parede, mano Tá de brincadeira comigo Não, viada Ele morreu, mano Tá, clã Eu vou ter que resolver tudo isso daqui, mano Vou ter que refazer tudo isso daqui Vou ter que fazer ele virar Coromon de novo E é bom que a gente vai ter um aprendizado melhor futuramente, demorou? Então é isso aí, galera Eu vou indo nessa Beijos, amo vocês Provavelmente já volte com ele, Coromon Quase virando Black Agmon E é isso aí, clã Então, até